Salve Família Subinário, beleza? Aqui é o Jorge, e nesse vídeo vamos falar sobre o Wizard, um novo plugin gratuito da AudioFusion Bureau. E o plugin que vamos falar aqui é um processador de imagem estéreo, tanto de fontes mono para deixar uma imagem estéreo, quanto para uma trilha que já está estéreo e você quer melhorar essa imagem estéreo. O plugin me surpreendeu muito porque a princípio, antes de testá-lo, eu pensei que era só um plugin que ia expandir a imagem estéreo apenas, mas o plugin faz muito mais do que isso. Eu não sei qual é o processamento interno, eu acho que é bruxaria mesmo, porque o negócio é sinistro. O plugin tem uma proteção contra defasamento ali se você abrir muito a imagem estéreo. Ele vai preservar bastante quando você soma os dois canais em mono, e a sonoridade do campo estéreo fica muito rica, muito musical, mas ele é diferente de todos os plugins dessa categoria que eu já testei. E o legal é que é 100% gratuito, eu vou deixar um link para você fazer o download lá no site da Audio Finge Bureau. Antes de tudo, galera, vamos se inscrever no canal, deixa o like aí se você gostar, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, deixa aí nos comentários também, tá? Muita gente que acompanha o canal não está inscrita no canal. Então, galera, não custa nada, é só um botãozinho que você tem que clicar, tá? Você se inscrever aí já vai ajudar muito o canal. Vamos ao plugin. O plugin é muito simples, ele só tem um botão, tá? Som nob, aonde você vai expandir ou diminuir a imagem estéreo, tá? Deixando aqui em 0%, ele vai deixar padrão. E à medida que você vai aumentando, ele vai trabalhando aí mais estéreo, deixando mais largo e trabalhando em algumas coisas que eu não sei explicar, só sei que é muito bom. O plugin realmente é bruxaria. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar rolando o playback e vou mexendo aqui nesse nob e vocês vão reparando, vou fazendo aqui algumas comparações A e B para você perceber o que esse plugin está fazendo no material. Eu inseri ele aqui na Master logo. Então, vamos lá. Eu botei mal fé Quando vi tudo no meu brain tentando mudar Eu botei mal fé Fé Eu botei mal fé Quando vi tudo no meu brain tentando mudar Eu botei mal fé Fé Entendeu o valor do que eu sinto por ti? Não mede nem pede que as lágrimas caiam Com pouco que pede, meu peito obedece Eu vejo maldade, não quero que saibam Pois dentro da maleta, trico minha Gucci Meu pente de trito, uma peitada high Peitada high Passamos no shopping, compramos três big bolados Supremo pra comer a van Tô de volta e hoje o Scott quer me fazer, véi Tô surpreso com o endereço que o coração quer morar Mando um shot no meu headcup da Supre Por o norte fez-se parque, a montanha tá frio pra eu circular Eu botei mal fé Quando vi tudo no meu brain tentando mudar Eu botei mal fé Fé Eu botei mal fé Quando vi tudo no meu brain tentando mudar Eu botei mal fé Fé A joias mais bruta nociva quando elas te mostram que gostam, mas não deixa rastro Quando eu meti o louco de pedir pra lua, deixar de brilhar pra te virar aro 50 mil anos, tô aqui pra te ver, me fala que tá aqui, que também vai ficar Te leve no colo com o mundo nos homens, sei bem o que eu quero, mas eu não sou a Eu botei mal fé Eu botei mal fé Quando vi tudo no meu brain tentando mudar Eu botei mal fé Fé Então o som fala por si só o que o plugin tá fazendo Eu senti que ele melhora a presença, o vocal ficou mais nítido Eu senti que ele deu um acabamento final perfeito pra essa música Esse plugin pode ser usado em canais individuais também Em trilhas de vocais estéreo onde você quer deixar o vocal preenchendo mais a imagem estéreo Da mixagem, teclados, qualquer trilha estéreo que você quer dar uma realçada Esse plugin cai como uma luva Fica mais uma dica aqui do projeto Selminário de um plugin 100% gratuito e 100% brasileiro Também O link tá na descrição, só fazer o download e se divertir Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo